para esse programa Médicos pelo Brasil, onde mestres de verdade, bem remunerados, vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Isso não é uma continuação do programa Mais Médicos da senhora Dilma Rousseff. Eu era parlamentar, quando esse projeto chegou na Câmara, Osma Terra estava lá também, e ele foi pouco discutido. Entre outras coisas, 80% do salário ia diretamente para Fidel Castro. O pessoal ficava com aproximadamente 20% aqui. Nós tentamos emendar o projeto de modo que eles pudessem receber esse salário no Banco do Brasil ou Caixa Econômica. A oposição, ou melhor, a situação naquela época, a esquerda, passou por cima disso. Não foi possível. Tentamos também fazer, Omaira, um mínimo de teste na pessoa. Não é um revalida, não. Um mínimo, fazer um teste simples. Para saber, por exemplo, se a bezetacil é endovenosa, se é muscular, se é oral, o que é? Tenho certeza que a maioria não seria aprovada, não conseguiria responder. Porque quando se fala em democracia, é impressionante. Eu posso criticar porque eu era parlamentar. Hoje eu não critico o parlamento. Mas o meu parlamento daquela época. Nós tentamos fazer com que o cubano, uma vez pedindo asilo, ficasse no Brasil. O próprio ministro da saúde do PT, naquela época, falou o seguinte. O cubano que pedia asilo será deportado. Lamento o meu parlamento daquela época ser fraco nessa questão. Brincando de fazer democracia.